É com muita diversão e entusiasmo que essas pessoas praticam o bem. A gincana solidária do movimento familiar cristão existe há 15 anos aqui em Tubarão e Capivari de Baixo. As equipes realizam inúmeras tarefas e tudo tem aquele gostinho de competição, viu? Algumas provas começam meses antes, para nesse dia computar os resultados. Esse ano o time azul foi o campeão, mas na verdade todos são vitoriosos, porque o resultado é esse aqui, 1.600 cestas básicas arrecadadas. 1.000 cestas básicas e mais quase 32 mil reais em dinheiro, que vai ser usado para muitas obras sociais. Pequenas obras, mas que vai ajudar muita gente que não tem condições. Tradicionalmente, essa é uma atividade do movimento. Leonila explica que todas as cestas são doadas para famílias e entidades que recebem constantemente a ajuda dos voluntários. Todo ano doa um pouquinho para cada entidade de tubarão que precisa, mas a gente também tem as famílias que a gente visita e sabe que precisa, entende? A gente leva na casa das pessoas mesmo, as cestas. E é bastante. A gente vai ter bastante trabalho, mas vai valer a pena. O sábado também foi dia de confraternização entre os integrantes do movimento. As crianças tiveram espaço reservado para elas, lembrando o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. Além da doação de cestas básicas, esse pessoal também realizou outras atividades solidárias. A gente também faz um trabalho social de doação de sangue, que foram mais de 60 ou 70, eu acho. Mechas de cabelo para a Unionco deu um total de quase 400 mechas. E a gente fez também um trabalho bem legal com a Pastoral Universitária de doação de óleo usado. 3 mil litros de óleo o movimento arrecadou, que saiu do meio ambiente. 3 mil litros de óleo usado, que saiu do meio ambiente.